Nossa, essa aí é louca. Vamos pro inferno. Eu tô indo com tudo. Como é que você vê que era ele? Nossa, mas todo mundo me dando soco. É a ideia do bagulho, não é? Tu tá dando soco pra todo mundo, por que isso não é errado? Porque eu sou foda. Ah, cala tua boca. Ó, se liga, quem vai aparecer é o primeiro. Ó, apareceu esse, certo? É só descobrir qual é esse aí, ó. Ah, o outro só tem o bagulho na cabeça. Vê aqui. Caraca! Pronto, chega, deixa eu cair. Muito obrigado, pessoal. De nada. E aí? Ué. Ué. Agora essa aí é da hora. É tope, tope, tope. Ó, Lu, você bate muita gente. Ó, tu mata muito nego, muito nego, endemoniado no capeta, virado de geral. Eu tô ficando bem, tio. Não, é dentro, é perto do cara. É isso aí. Ah, agora chegou. Muito da hora, mano. É. Já mataram alguma gente queira? É. Aí você sabe disso. É. Ah, ele ficou bravão. Na hora do alarme foder com a minha vida. Você viu? Essa é a parte que o Minato tá lutando com o Obito, só que o Minato não sabe que é o Obito, como ele é Hokage, né? Ah, tu tá batendo no Minato. É, eu sou o Minato. Ah, 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 ah. Mas ele não sabe que é o Toby. Não. Pai tio, eu tô sentindo que vai ter um S nessa daí, hein? Oh, noco. Já não tenho tanta certeza, assim. Lê, 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 lê. Ó, tá, tá. Subiu a nota, beleza. Mas não foi um S. É. Aí é quando o Madara aparece. É. É assim, né? Não sei. Aí ele aparece lá, tipo, antes disso aí ele dá um papo. Nossa, e esse como? Cê viu, né? Bonitinho. Ele ia fazer um Hase Shuriken e fez um Mini Buju Dama. Entendi. Assim, ó. Ah, filha da... Pegou. Nossa, da mãe do céu. Pegou mesmo. Eu achei que não fosse pegar. É metade, bichu. Ohhhh. Cala a boca. Tchau. Oh. Beijo. Não, eu vou segurar. Contra um zumbi. Ae, moleque! S. Pei, 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 pei. Ta, ta, ta. Come on, Beatle. Ah, é? Come on, baby. Come on. Tom. Ah, eu achei que ele ia explodir. Acaba com ele agora. Eu tô nesse cara. Boa, menino. Boa, menino. Vai dar um S. Eu tô ligado. Vai dar um S. Proteger o Naruto. Vai nos conectar ao futuro. O que significa... É espada relâmpago. É isso que significa. Tradução. Google. Ah, 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 ah. Vai. Ah, é daquelas tem que ficar atirando, não é? É. Tenta mirar no olho o grandão por último. Ah, agora eu dou esse cacete. Uh. Palma ali, palma ali, palma ali. Vou te encergar. Vou te encergar. Agora vai. Um. Ai. Ah, errei. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Vacilo meu. Ah, momento F por agora. É. Muito F. Você vai correr, tá? Toma ele. Ah, mas é pra correr na real mesmo. Ai, tomei ele. Parece um mascote de Lúcifer, velho. Uh. 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 Droga, errei aqui. Ai, maluco. Não, F. Future Fight, sai daí, cara. Ah, não faz dieta. Cusona. Agora só vai dar o topo final, hein? Tinha que ser o RB, né? O botão do retalhado. Agora os dois vai me bater. Nossa, tá muito aleatório isso aí, velho. Bicho. Vai escovando. Nossa, sai falisco dentro dela, velho. Nossa, que apelação, velho. Olha só, na garganta. Mano, bichinha vai escoudir inteira, velho. Nossa, que vacilo. Eu fiquei com dó. Droga. Chegou a hora. Desculpe, Bi. Acabou pra mim. Pare, Naruto. Clones da sombra são inúteis agora. Vocês não passam de um bando de inúteis. E aí? Quem é o idiota agora, hein? O que estão vendo aqui? É o jutsu das forças aliadas do Shinobi. Hum. Esse jutsu vai acabar com você. O mundo. Acabou aqui. É o jutsu das forças aliadas do Shinobi. É aqui que a batalha começa de verdade. Realizem a missão como planejado e encurralhem o Dez Caldas. Vamos, pessoal. Vamos lá. Aaaaaa! Ixi o Serbia! Neve sein, vem bothUs a-ra! Vazir no Ark. Jutsu, nosso poder, pricesham! Naruto, sim, agora é hora da sua... A técnica das nossas aliadas é o futuro! A técnica das nossas aliadas é o futuro!